Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês, estamos aqui com mais um vídeo de expedição e sem enrolação, já estou aqui com o mapinha aberto da onde a gente parou no último vídeo e vamos partir para a expedição de água level 3. A expedição de água galera, para uma conta nova pode demorar um bocadinho porque você vai ter que fazer uma penca de personagens, mas como eu falei são personagens free to play que qualquer um de vocês pode ter na conta. E aí vamos lá, especialização da falconeira flurry, vou mostrar a build primeiro para vocês já terem uma ideia, falconeira flurry só precisa de 85 de eficácia para dar o deathbreak, velocidade para ela ciclar o deathbreak, mais possível para acertar de novo, vida e defesa e é isso aí, não precisa de mais nada. Artefato pode ser qualquer um de tanque, mas se você achar que o teu time está morrendo muito fácil, você pode usar ou escudo de adamantium ou aureus, vou até usar aureus nessa partida para não acontecer deles morrerem, porque nos meus testes quando eu estava testando o time, teve uma partida específica que a galera morreu, então vou usar o aureus só para não correr o risco de morrerem de novo. Então a flurry é a principal, nesse boss aqui é obrigatório que seja um tanque na frente, nesse boss não é obrigatório que seja tanque na verdade, é outro boss que é obrigatório, mas é interessante que seja um tanque porque o tanque vai tomar todos os danos que o boss vai dar e o boss dá muito dano, então é interessante que seja um tanque na frente. Poderia ser um healer também? Poderia, tipo a roena por exemplo é uma opção, mas como a ideia é ser full free to play assim, personagem que qualquer um de vocês consegue ter com muita facilidade na conta, basta você fazer umas 300 evocações aí, você já tem todos esses bonecos. de tão fácil que é, é 4 estrelas, 3 estrelas, então beleza, a flurry é o nosso tanque, o nosso principal DPS vai ser o líder judiciário Glenn, tá? Especializado. É, eu não lembro nem se eu fiz a árvore dele inteira, deixa eu ver. Ah, eu fiz a árvore inteira, se tiver com a árvore inteira é melhor. É, eu upei aqui ó, S2 pra dar muito dano, a S3, é a S1 já não upei tanto não, mas se quiser upar pra dar mais dano, pode upar também. É, artefato pode ser qualquer um que dê dano, é, que vocês acharem melhor, pode ser o símbolo da união, que é free, é, mas eu tô usando esse daqui porque tem chance de executar um ataque em dupla, e aí dá mais dano ainda no boss, tá? É, lembrando que o Coringa do Devarinho não funciona na expedição. É, qualquer outro que dê, que dê dano, você pode usar, beleza? É, aqui é uma build, novamente, insana, né, porque tá com 350k de dano, tá com 100 de chance e nem precisa, né, porque esse boneco aqui, ele só precisa de 50% de chance, no caso, como o boss é de água, só precisa de 35, porque ele se bufa chance. Só que eu decidi fazer ele com 100% de chance, porque ele fica dois, pelo menos dois turnos, deixa eu ver, são dois turnos? Ele fica um turno sem a chance, sem o buff de chance, então ele não crita, então eu deixei com chance alta pra poder critar no turno que ele não tiver, é, a chance de crítico, beleza? Mas foi só, e também porque eu usei ele em outra expedição, por isso que ele tá com 100% de chance, beleza? Então, líder, esse aí é o seu maior DPS que vai dar muito dano, tá? Vocês vão ver que é facinho com ele de fazer essas pessoas, alcançar a pontuação que precisa. Outro personagem muito importante é a... A... Mercenária Livre Helga, nem precisei botar ela 60, 50 já funciona, é, mas se tu quiser aumentar o dano, jogar no automático, por exemplo, Eu não recomendo jogar no automático, porque, é, se você for jogar no automático, teria que trocar, é, o Lottis aqui verde, aqui embaixo, é, esse time só funciona no manual, porque o Lottis verde, ele não, ele não dá S2, ele só dá S2 quando tem alguém morrendo, aí dá S2. Então, não é legal, mas enfim, voltando pra Helga, ela tem buff de eficácia na S3, então você não precisa nem ter uma eficácia muito alta nela, é, 35 de eficácia, já funciona. Ela fica aí com dois turnos com eficácia alta, aí dá S2, dá S1, ela pode dar deathbreak, tanto na S2 quanto na S1, então funciona bem, tá? É, e aí por último, é o Lottis, o Lottis verde, é, a build é, velocidade, o máximo que você conseguir, tá? É, eu não botei porque tem outros itens aí, outros bonecos, aí não deu pra trocar, é, mas é, velocidade, vida e defesa pra sobreviver, e é isso aí, tu pode usar qualquer artefato de, 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 de Healy, Esse aqui eu usei, eu botei porque aí ele cicla mais rápido, já que eu não consegui uma velocidade muito alta, e é isso. Beleza? E aí eu vou mostrar, vou dar o play agora, vou mostrar pra vocês, vou explicar as mecânicas do boss. Vamos lá. Esse aqui é muito fácil, mano, esse aqui, com esse time aqui, esse time free to play, é tranquilaço. Depois eu mostro as outras opções que vocês podem usar no lugar, tá? Tá, vamos lá. Tomou. Sempre que a partida começar, o boss vai dar o primeiro hit em área, e aí o nosso DPS com o maior ataque, sempre que tem o maior ataque, vai ficar rendido. Vai ficar imobilizado, desmoralizado. Sacou? Desmoralizado. É, então o que a gente precisa fazer? Pra sair disso, ele precisa chegar em 100% de barra. Só que qual é o problema? Esse debuff aqui, não deixa ele mover na barra. Ó, fica incapaz de agir por um determinado número de turnos, diminuiu a velocidade em 100%, e aumenta o dano recebido em 30%. É, então ele não consegue rodar na barra, então você precisa usar algum personagem que tenha uma mecânica de puxar o aliado. Que aí, é por isso que o Lótice Verde tá aqui. Ele tem 100%, ele pode puxar 100% de barra, tá? Então vamos lá, vou dar esse 3, com a... Com a... Flurry, torcer pra vir um Death Break. E aí veio o Death Break, eu venho com a minha... Com a minha... Com o meu Lótice aqui. Ó, esse 2 dele, eu vou mostrar, ó. Puxou o Alvin 100%. Tive que usar o Molo agora? Tive. Mas faz parte. Tem que ser, senão... É... Senão você teria que usar o S2, depois o S3. O S3, depois o S2, gente. Seria legal. Tá? Então vou puxar ele aqui agora. E é isso, ele joga. Aí aqui, como ele tá com o Death Break, eu já vou partir pra apelação. Se você tiver... O ideal seria fazer isso aqui com o Burn, que aí o... O Burn aumenta muito o dano. Então vou fazer até o seguinte, vou dar S1. Agora. Tá? Pra gente chegar com o Burn depois e macetar. Tá? Vou dar... S3 aqui pra aumentar o ataque do time e expandir o período de ataque superior do Glenn. S1 da Lorina, aí ela vai puxar alguém aleatório. S3 do Lottis, aí ele vai dar cura contínua pro time. E é bom que cura todo mundo quando chegar o seu turno. Beleza? Puxou, legal. Aqui não preciso dar S2, né? Só vou dar S1 mesmo, porque ele tá com o Death Break ali, tô tranquilo. E aí agora... O Burn vai atacar... Vai atacar o tanque. Tá vendo como ele dá dano? Ele dá muito dano. Então teu boneco tem que estar o mais... O mais tanque possível pra não ficar tomando esses danos fortes de graça. Aí agora, ó. Burn. O meu tá com muito dano, tá? Por isso que vocês vão ver que vai dar bastante dano. Mas se vocês conseguirem aí um com 4k de ataque e 300 de dano, já tá bom. Tá? E lembrando que não precisa ter a chance alta. Então, vamos lá. 127. Vocês viram? 127k de dano. Se não viu, dá pausa aí e volta que vocês vão ver. É muito dano, mano. Então, ó. Vou dar S2 de novo aqui, ó. E aí, S1 de novo aqui. Tá vendo? O Glenn, ele é o... É o principal aqui. Ele dá muito dano. E aqui, agora, eu vou dar S2 da... Da... Da Helga pra poder... Tentar expandir o Death Break. Não expandiu. Infelizmente, não expandiu. Lembrando que as especializações aqui, as 3, estão tudo com a árvore feita, tá? Ó, o Boyz, quando ele chegar no Rzinho aqui de novo, ele vai dar aquele... Eita, Death Break de 2 turnos. Show. Aí, aqui, é... Como o Glenn já tá aqui na barra, eu não vou dar S2, vou dar S3. E a gente já tá quase chegando no 350k de dano, ó. Vou tirar minha câmera aqui. Pra vocês poderem ver, ó. Ó, eu vou dar S3. Eu acho que agora a gente alcança, hein? Aí, já passei. Já passamos. Tá vendo? Tranquilo, mano. Tranquilo. Não tivemos dificuldade nenhuma. Eu juro que foi de boa. Vou botar minha câmera de volta aqui. E aí, ó, vamos puxar o... Eu vou deixar... Deixa eu ver. Eu puxo o Glenn ou não puxo? Eu não vou puxar o Glenn, não. Porque o Boyz vai deixar ele... É... Imóvel no próximo turno. Hum, se bem que... Ele tá lento, né? Então... O Boyz vai passar na frente dele. Ó, deu tempo. Toma ali. Ó a quantidade de dano. 127k de dano, tá vendo? Então foi bem tranquilo, mano. Foi bem tranquilo de... De conseguir os 350k de dano. Pra quem duvidava... Ó, aí já temos S2. Já puxo o Glenn. E já vou deixar o resto no automático. Porque a gente já conseguiu... A quantidade de dano que precisava. Vou deixar no automático só pra concluir. E ainda falta pro Boyz ficar enfurecido, saco? Então mesmo que você não consiga ter o... Você não tenha tanto dano quanto as builds que eu mostrei. É... Você ainda consegue... Você ainda consegue... É... Ai, qual é a palavra? Você ainda consegue fazer e alcançar. Porque você tem muita chance, né? Tem muitos turnos ainda pra conseguir... Os 350k de dano. E aí jogando no manual, mano... É muito mais fácil tu alcançar os 350k. Toma ali, Death Break. O bom da Helga é que ela tem Death Break na S2 e na S1, mano. Então ela consegue dar Death Break com muita facilidade. Tá vendo? Tá vendo? É... 86k de dano sem... Sem Burn, mano. Então pra tu ver que... É bem tranquilo, mano. Dá pra conseguir os 350k de dano mesmo no automático. E toma ali de novo. Beleza? Então é isso. Terminamos com 793k de dano. E fiz outro... Fiz outro adaga de Sikar, mano. Olha isso. Que loucura. Ai, meu Deus. Fiz mais um. Que coincidência. Porque... Eu joguei as expedições antes com o time. Pra poder mostrar pra vocês. E não cheguei a bater o dano. Agora eu bati. Enfim, é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês outras opções de time. Que vocês podem usar num lugar desses aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Ó, no lugar da... Isso tudo que eu vou falar aqui é... Variações que vocês podem fazer. Adaptando a conta... É... No futuro, assim. Só que assim, na minha visão, galera. Na minha visão. Você já fez esse time aqui. Não tem necessidade de fazer outro, mano. Deixa eles aí no automático fazendo. E é isso aí. Mas caso você não queira gastar os recursos com esses bonecos e você tenha alguma das outras opções que eu vou mostrar agora... Aí você pode fazer, tá? Na frente, você pode usar... É... É... Brigue. Se você tiver, brigue aqui, ó. Esculacha. O brigue, ele funciona em quase todas as expedições, tá? É... Menos na de terra que eu mostrei antes. No episódio anterior. Porque... Ele é de água. Então vai tomar muito dano. É... Mas daria pra usar ele também. Lá. Se quisesse. Não é o ideal, mas daria. É... Mas enfim. Nessa expedição aqui, dá pra usar o brigue. Dá pra usar... Rosa. Na frente. É... Dá pra usar o Tywin. Pra dar deathbrick nesse 3. É... Dá pra usar o Krato. Dá pra usar um monte de tanque aqui na frente, mano. Mas as melhores opções é... É... A... Clurry. E o... Brigue. Tá? São as melhores opções aqui. Se tu conseguiu um brigue... Aí tu pode usar. A rosa. Ela serve pra você usar como buff de ataque no lugar da Helga. Por exemplo. Beleza? É... Mas como tanque, no geral, as melhores opções são essas mesmo. Brigue. E... E... E Clurry. Outra opção de tanque que também é boa, mano. É a... Senna. Pra ficar na frente. Só que tem que ser uma Senna com ataque bem alto. E aí você deixa a Senna lá. É... Que é tipo assim. Com a Senna você pode ignorar a mecânica de... Puxar a barra do aliado que ficou paralisado. Por quê? A Senna tem um ataque muito alto. Ela vai ficar paralisada ali na frente. Tomando as porradas. Tomando os danos. É... E aí você pode socar... É... Dois DPS aqui. Ou até mesmo três DPS. Se for DPS com cura, né? E deixar eles macetando o dano em cima do boss. Por exemplo. Se tivesse aqui a Senna na frente. É... Você usaria... Três DPS aqui. Mais um DPS no lugar do Lottis. E aí eles macetariam o boss de dano até alcançar os 350k. Beleza? Seria bem... Seria bem tranquilo. Se tiver Senna. Tá? É... Fora isso. Dá pra usar o Mortelix também. Tem Death Break. É... E é isso. Hum... No geral. Não tem outras opções de tanques aqui que eu recomende não. É... Beleza? Essas são as melhores opções mesmo. É... No lugar do Lottis. Se você tiver... Você pode usar... O auxiliar Lottis. Que ele buffa ataque, né? Esse aqui. Aí tu usa no lugar do Lottis. Só que aí tu não vai ter a cura. Mas pelo menos tu vai ter um push com... Ele tem a mesma S2 do Lottis verde. Só que com buff de ataque. Beleza? E não tem a cura, né? É... Aí outra opção no lugar do Lottis. Pode ser a Destina. Que é uma personagem free. Que a gente consegue no... No início da conta. Ela puxa 40% de barra. Só que o problema é que vai demorar. Ela vai puxar 40% de barra do DPS com maior ataque. Aí tu vai ter que esperar ela pegar turno de novo. E aí puxar. Praticamente você deixaria nas mãos da Helga por muito tempo. Até o... O Lottis alcançar a barra. Tá? A Helga. Ela consegue puxar o... O aliado com maior ataque. Quando você dá esse S2. Então ajuda. Mesmo com a Destina aqui. Ainda dá pra alcançar a barra. Tá? E aí seria legal fazer ele com cardinho de speed. É... Na verdade não seria legal não. Porque ele fica parado na barra de qualquer forma. Tá? Outro Healy que seria muito bom aqui. Seria a Roena. Pra curar. Tá? É... E é isso. Pra curar. No geral. Só pra curar mesmo. Ahn... Pelo incrível que pareça. Dá pra usar a Tamarina aqui. Dá pra usar a Tamarina. Mas não recomendo. É... E... Outro personagem limitado e legal de usar. Seria a Emilia. Tá? Tá? O resto aqui eu não acho que seja tão interessante. Dá pra usar a Midis. Dá até... A Jenny já não é tão legal. Porque demora... Demoraria muito pra ela conseguir puxar a barra do... Do DPS. Com o maior ataque. Beleza? Então... Teria que ser Emilia. Emilia... É... O melhor de todos é o Lottes, tá? O melhor de todos é o Lottes Verde. Ou Auxiliar Lottes. Beleza? É... Mas a Emilia é uma boa opção também. DPS. Aí pode ser, mano. DPS pode ser qualquer um, tá? Eu botei o... O... O Justiceiro Glenn. Porque é a opção Free-to-Play. Mas outra opção Free-to-Play. Que a gente tem no início do jogo. É a própria Vivian. A Vivian tem aumento de ataque superior. Na S3. Então dá pra usar a Vivian tranquilamente. No lugar do Lottes, tá? Vocês não... Do Lottes não. Do Glenn. Vocês não precisam upar o Glenn pra fazer esse conteúdo. Vocês podem usar a Vivian. Tá? Eu usei a... O Lottes aqui. Porque é uma build muito mais fácil de fazer. Ele buffa a chance de crítico. É... Na S3. É... E dá o ataque superior. Então... Tu não precisa... Buildar ele com 85% de chance. Tipo assim... Tu tá... Imagina que tu fez a Vivian pra Banshee. Com 85% de chance. Ela vai tá aqui. Só que ela não vai dar tanto dano. Embora ela tenha um ataque superior. Ela não vai tá dando tanto dano. Porque... Tu vai ter que ter 85% de chance. Ele... Tu consegue... Com itens muito mais simples. Alcançar a mesma quantidade de ataque e dano. Que eu coloquei no meu. O meu... Claro que... É... Ali tem 100% de chance e tal. É... Mas você consegue o dano crítico e o ataque. Com muito mais facilidade. Sem ter aquela chance toda. Que eu usei. Eu usei itens muito bons nele aqui. Pra conseguir tudo isso. E só usei porque eu usei ele, né? Na expedição de Lush também. Beleza? É... Mas dá pra usar a Vivian tranquilamente. Quando tu tiver uma RAM. Numa collab. Se tu tiver. Dá pra usar. Que ela é muito boa também. É... Dá pra... Em relação a DPS, mano. Consegue usar qualquer um. Tá? Qualquer DPS de grama. É... Dá pra usar. Tá? Qualquer um. Usar hack. Qualquer um, mano. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Tá? Qualquer um. É só ele ser puro dano. É pra ele ser puro dano. Tá? E aí a Helga é interessante. Porque tem o Death Break e tudo mais. É... Eu acho a Helga indispensável aqui. Tá? Ela tem Death Break na S1 e na S2. Aí há... Outras opções que... Que tu poderia usar no lugar da Helga. Eu diria que não tem, mano. Algo de gama aqui pra usar no lugar da Helga. Que tenha Death Break. Deixa eu ver. Ó. Rimuru. Mas aí no Rimuru não daria. Alência. Dá pra usar. Só que tem que ser uma alência com eficácia. Ervalin. Mortelix. Ram. Belona. Só que tem que fazer com eficácia. E a Buse é muito... É mais difícil. Porque tu tem que ter... 85 de chance e tudo mais. Tem um artefato que a gente compra. Que é esse artefato aqui, ó. Ele dá 16% de chance pro time. Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui, ó. Clarão da meia-noite. Ele dá 16% de chance pro time. Então tu pensa em 85% se o meu time for grama, né? Na expedição de água. 85 menos... Menos... Ai, caramba. 85 menos 16. Dá... Menos 15 dá 70. Então 69. Então só 69 de chance. Pra comprar esse item, aí tu teria que comprar lá na... Na história paralela aqui. Tem o... Livro de memória. E aí tu compra em um desses aqui. Tu compra esse da... Esse da... Cadê? Esse aqui. Um festival de confusão. Tá? Aí tu consegue esse artefato. Beleza? No geral é isso. Mostrei as opções que a gente tem. Que vocês podem usar. E é isso. Essa foi a exposição de terra. E aí no próximo vídeo a gente vai pra... Expedição de Luz. Finalmente. Beleza? Tamo junto. Eu sou o Vitinho. Ficando por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Fui. Tamo junto.